Nas cadeias e penitenciárias brasileiras, mais de 250 mil pessoas estão detidas provisoriamente. Um projeto do senador Antônio Carlos Valadares prevê que o preso em flagrante deverá ser apresentado à autoridade judicial no prazo máximo de 24 horas após a detenção. A proposta determina também a presença de advogado ou defensor público no interrogatório e o exame de corpo de delito como garantia à integridade física. É um projeto que, na medida em que garante que em 24 horas o preso precisa ser apresentado ao juiz, vai inibir, sem dúvida, a prática da tortura, a realização de algum tipo de violência que comprometa a integridade do preso e o respeito às suas garantias individuais.